Bom dia né, aprende a gostar de si mesmo tá, aprende a gostar do seu cabelo, do seu rosto, do seu corpo, das suas coisas tá, aprende a olhar no espelho e falar nossa, eu gosto de mim mesmo, eu me acho cara, por uma mulher muito bonita, aprenda a aceitar você e seja feliz e nunca tenta ser outra pessoa não, seja você mesmo, beleza? Bom dia, todo mundo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Mas não tem problema A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Real event two nights A gente vai fazer isso Eu preciso de uma vez Eu preciso de uma vez Diz-me por que Eu não posso ser C'estado Ele vai fazer isso Eu não posso ser A gente vai fazer isso E tem uma vez Eu estou com muito Eu adoro 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 Quando você acha que esse coronavírus terminará? Logo? Ou vai precisar mais muito tempo? Quem sente mais ansia por 2019, o primeiro mês de 2020? Fala aí caraca, beleza com vocês? Meu amor, então amanhã não vou lançar o vídeo no YouTube, tá? A gente vai deixar ele pro sábado, beleza? Deu umas coisas, enfim, mas nada demais, beleza? Umas mudanças só no plano. Então sábado tamo juntos, beleza gente? Vai ser um vídeo bem bacana, vocês vão gostar, espero que sim, tá? E aí, todo mundo tá tranquilo, todo mundo tá feliz, todo mundo tá em paz? Me contam tudo, não me escondem nada. Me fala mais uma coisa, gostaram da foto, da última foto? Gente, tô treinando demais, 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 graças a Deus. O osso já tá grande aí, tô comendo bem e bora pra cima. Nice, beijo. E agora, gente, bora começar o treino. Vai ser um circuito maravilhoso, bem pesado. Eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês e depois vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a academia. Bom dia, né? Bora começar o treino. A Katia Rocha mandou pra mim, ó, essa luva aqui, gente. Com mais duas luvas pra meninas e mais canaleta e mais um negocinho aqui pra arrumar minha barba. Obrigado, Katius. Deus te abençoe. Exato. Então, bora acordar. Bora abrir curtinha. Bora treinar. Bora ser feliz. Bora agradecer a Deus. E bora com tudo, tá? Partiu, Habib? Partiu? É nóis. Então, família, acabei o treino. Agora vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Vamos começar? Uma barra aqui, mais uma barra ali. Beleza? Um saco de luta e uma paralela. Epa! E tem mais uma coisa aí dentro. Olha aí, gente. Fiz aqui uma academia onde eu treino todo dia, todo dia, todo dia. Demais. Porque eu tenho um objetivo e eu vou conseguir tirar nesse objetivo. Agora vou explicar uma coisa pra vocês. Aqui, barra sem peso. Barra sem peso. Tudo com o meu peso, o peso do corpo mesmo. E a paralela também, paralela. E aqui o saco, pra voltar. E aqui, tem o pezinho lá atrás, sabe? Tô fazendo mais ou menos, mas eu prefiro muito a barra. E depois do treino, bora tomar um puri água de coco pra refrescar. Hum! Essa água de coco é muito boa mesmo. Eu gosto. Valeu, puri água de coco. Vou acabar esse cigarro. Então bora nessa, gente. Bora treinar. Bora ser forte. Bora se animar. E bora pra cima, né? Tamo juntos. Gente, só pra vocês entenderem, tá? Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Beleza? Depois pulou. Uh! Uh! Beleza? Depois. Depois. Pá, 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 pá. Entenderam? Pá, pá. E assim mais ou menos o treino tá ficando. E aqui na paralela, depois pulo paralela, tá, 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 tá. Paralela. Desflexão. Isso aí. Não, claro, como luva. E passo vantagem e tudo certo, tá bom? Noche. Para treinar. Hã? 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 Eu não quero virar um lutador, não. Eu só tenho um objetivo e vou conseguir chegar no meu objetivo, tá? Graças a Deus consegui. E graças a Deus, gente, montei minha academia. Hoje estamos no dia 30 de julho de 2020. Tá tudo pronto. Comecei esse mês montar a academia e consegui fazer tudo. Eu pintei parede, peguei as coisas, as barras e o saco e tá tudo pronto. Agora é só bora treinar mais e mais e mais e mais e mais. Não é? Valeu, gente. Fala aí, gente, beleza? Às poucos, as coisas estão voltando, mas a pandemia ainda não acabou, não. A gente ainda tem que tomar muito cuidado e cuidar dos nossos mesmo e dos outros também. Por isso, eu indico a Unidas pra todo mundo que precisa sair com segurança. Os carros deles são 100% higienizados antes de você dirigir. Eles limpam tudo, desinfetam com álcool e segura de verdade. Então, se você for como eu e se preocupa com a saúde e a saúde das outras pessoas, pode confiar na minha parceira Unidas, viu? Só arrasta pra cima, Unidas. Vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!